Olá, boa noite no ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. A balança comercial brasileira registrou superávit de janeiro a novembro deste ano. Isso significa falar que no período o Brasil exportou mais do que importou. Vamos ao vivo então ao Palácio do Planalto, onde está o repórter Pablo Mundin, que tem os dados sobre o desempenho da balança comercial. Olá, Pablo, boa noite. Boa noite, Alessandra, boa noite a todos. No período de janeiro a 11 de novembro deste ano, a balança comercial brasileira registrou saldo positivo de 50 bilhões de dólares. Segundo dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, no acumulado do ano, as exportações somaram mais de 206 bilhões de dólares, com média diária de 954 milhões. Já as importações totalizaram quase 156 bilhões de dólares. Na parcial do mês de novembro, segundo o relatório do Ministério, o superávit foi de 2 bilhões e 600 milhões de dólares. A expectativa do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços para este ano é de saldo positivo de 50 bilhões de dólares. Já o Banco Central prevê superávit de 55 bilhões de dólares. Eu volto com você, Alessandra. Obrigada, Pablo, pelas informações. Um bom trabalho para você. A Marinha do Brasil realiza aqui em Brasília o simpósio Amazônia Azul para discutir e divulgar o potencial do patrimônio brasileiro localizado no fundo do oceano. Com 8.500 quilômetros de costa, a Marinha do Brasil tem o desafio de proteger os recursos biológicos, minerais, energéticos e biotecnológicos do território marítimo brasileiro. A área oceânica brasileira é chamada de Amazônia Azul porque é quase tão grande quanto a floresta amazônica. São mais de 4 milhões de quilômetros quadrados de área. O desenvolvimento, a preservação ambiental, a defesa são preponderantes e são importantes nesse conjunto de variáveis que se nós soubermos, com diálogo produtivo, observando as diferenças, nós temos certeza que o futuro do Brasil será ainda mais próspero e mais seguro sob qualquer ponto de vista. Para despertar a atenção da sociedade sobre a importância política, estratégica e econômica deste território marítimo, a Marinha promove em Brasília um simpósio sobre o tema. Entre os assuntos debatidos estão a economia azul, as pesquisas científicas e o potencial do nosso mar. O Brasil tem um conjunto de riquezas enorme, tem um potencial industrial instalado adequado para iniciar essa exploração e recursos humanos, cientistas aqui no Brasil que são de primeiro mundo. O Brasil está preparado para enfrentar esse desafio no mar com tecnologia, ciência e inovação. O simpósio coincide com a celebração do Dia Nacional da Amazônia Azul. A data comemora a demarcação do território marítimo sobre a jurisdição do Brasil, efetuada em 16 de novembro de 1994 pela Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar. Consolidando a presença brasileira, porque nós sabemos, aquilo é nosso, se lá nós estivermos. Então essa presença da Marinha, a presença dos marinheiros, de todas as espécies aqui, os velejadores, e lutar tanto pela defesa como também pelo meio ambiente. Para que nós possamos ter peixe, crustáceos ao longo do tempo, para que todas as gerações possam desfrutar, além dessa fonte de energia, de proteínas, mas também do turismo e do lazer. E agora um alerta do Ministério da Saúde. A população que mora em áreas recomendadas para a vacina da febre amarela deve buscar a vacinação antes do início do verão, já que o período de maior transmissão é entre dezembro e março. Desde o surto em dezembro do ano passado, a vacinação para a febre amarela foi ampliada para 4.469 municípios. Neste ano, já foram enviados para todo o país 30 milhões de doses da vacina. Apesar dessa oferta, a procura da população pela vacina ainda é pequena. O Ministério orienta que as pessoas devem tomar a dose pelo menos 10 dias antes de viajar para áreas com maior risco, como áreas metropolitanas das regiões sudeste e sul do Brasil. E o assunto agora é o governo de transição. Quem conversa com a gente ao vivo é a nossa repórter Daniele Popov, que está no Centro Cultural Banco do Brasil, aqui em Brasília. Olá, Daniele, boa noite. Quais as novidades aí no Centro Cultural? Oi, Alessandra. Boa noite para você, boa noite a todos. Então, o ministro extraordinário do governo de transição, Onyx Lorenzoni, ele concedeu uma entrevista coletiva que acabou aí há cerca de 15 minutos e falou sobre o que os grupos de trabalho que já foram elencados pelo governo de transição, o que eles estão debatendo e o que vai acontecer essa semana. E falou também um pouquinho da agenda do presidente eleito Jair Bolsonaro. Ele explicou, disse que o presidente eleito vem amanhã pela manhã à Brasília, vem direto para o Centro Cultural Banco do Brasil, vai conversar sobre a formatação do novo governo, da estrutura desse novo governo. E à tarde ele tem compromissos no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, no TST, Tribunal Superior do Trabalho e no Superior Tribunal Militar. Na quarta-feira, Jair Bolsonaro também estará aqui em Brasília, continuará no CCBB pela manhã, onde vai receber parlamentares e representantes de embaixadores. Bom, e o ministro Onyx Lorenzoni falou sobre o que os grupos temáticos se debruçaram durante esses dias. Eles trataram principalmente de previdência, agricultura, agronegócio, saúde e educação. E ele disse que o esforço agora para avançar principalmente é nas áreas de saúde e educação. O ministro também comentou que a equipe, as equipes de trabalho fizeram um levantamento sobre o que é preciso concentrar, que é preciso concentrar num fluxo de informações de governo. Ele falando aí sobre a burocracia para o cidadão e também na estrutura estatal. E aí um dos recados que ele disse é que o esforço do novo governo será em digitalizar essas informações. Vamos ouvi-lo. O governo tem que ser um governo digital 100%. Essa é uma meta que nós vamos perseguir, porque isso vai diretamente ao encontro de reduzir o custo e o tempo que o cidadão enfrenta na atividade meio do governo federal e poder, na ponta, na atividade fim, poder prestar melhores serviços para os brasileiros e as brasileiras. Toda a equipe está muito otimista, todo mundo trabalhando com muito vigor e nós vamos, assim que o presidente Bolsonaro receber o conjunto de estudos que nós preparamos, a gente começa a dividir com vocês e com a sociedade brasileira, mas vai, se Deus quiser, dia 1º de janeiro nascer um novo Brasil. Apenas uma correção, eu disse digitalizar, na verdade, informatizar essas informações foi o que disse o Nix Lorenzoni. Bom, entre outros assuntos que ele ainda conversou aqui com jornalistas, ele foi questionado sobre a definição de novos ministérios e aí o ministro afirmou que isso depende ainda do presidente, a palavra final do presidente eleito Jair Bolsonaro, a palavra final é dele e que até quarta-feira poderemos falar, eles poderão falar sobre um novo desenho aí, um desenho definitivo do novo governo. Alessandra, eu volto com você. Obrigada, Daniela, pelas informações, um bom trabalho para você. E ainda sobre os anúncios do governo de transição, o nome de Joaquim Levy foi confirmado para presidir o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social no governo do presidente eleito Jair Bolsonaro. Joaquim Levy é PHD em Economia pela Universidade de Chicago e atualmente atua como diretor financeiro do Banco Mundial em Washington. Nós ficamos por aqui, você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. Todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí, é 619-98-67-87-87. Uma boa noite para você continuar com a gente aqui na NBR e a TV do governo federal. atualizar no IPR-Ne 있었a vamos lá. Uh! 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 Asilos gwáss de amor! Uh! Sheahe! Uh! Uh! Obrigado.